E Deus, ele é um cavaleiro. Eu sei que nem todos os teólogos concordam comigo. Tem uma teologia de Calvino, por exemplo, que acha que Deus escolheu. Se Deus escolheu você pra ser salvo, ele pra se ferrar, não tem o que fazer. Eu não penso como Calvino. Eu penso que Deus deu a liberdade. Mas mesmo assim, deixa eu raciocinar como se fosse um cara que não aceita a Bíblia. Você vai me aceitar e eu vou te trazer pro céu. Se você não me aceitar, vai se lascar no inferno que eu vou te... Peraí, peraí. Então que Deus é esse? Parece aquele namorado possessivo. Ou namora comigo, ou então eu vou te matar. Não é assim. É porque, segundo a Bíblia, como Deus é o Criador de tudo que existe e nele a luz e treva alguma, o único que pode conceder a vida é Deus. Então quando Deus fala desesperadamente, meus filhos, aceitem-me. Não é como um namorado possessivo. Seria mais ou menos como se a água pudesse dizer pro peixe, fique em mim, peixe. Senão você vai se lascar. Quando a água fala assim, não é porque a água é possessiva. Porque não dá pra viver fora. Porque não dá pra viver fora. Então quando Deus apela, filhos, vivam em mim, é porque ele nos ama.